Olá a todos, eu sou o professor Frederico Aydes, estou lotado na Faculdade de Engenharia do campus de Várzea Grande. Sou professor na área de Física, atuo na graduação, na pós-graduação e tantos outros projetos na USMT. Hoje eu posso afirmar com todas as letras que o professor Evandro para Reitora e a professora Rosaline para a Vice-Reitora são a melhor opção que nós temos para a UFMT, não só pela interação e pela relação que eles proporcionam para a comunidade interna, mas também para a comunidade externa, fazendo uma gestão de responsabilidade junto a todos nós aqui do Estado de Mato Grosso. Então, posso afirmar, somos todos da UFMT. Legenda Adriana Zanotto